A justiça manda soltar engenheiros que atestaram segurança da barragem de Brubadinho e funcionários da Vale. Fundação Oswaldo Cruz prevê surtos de doenças que podem atingir até 1 milhão e 300 mil pessoas depois do rompimento de barragem. Aleptospirose, homoepatite, diarreia, insinferias. Jovens acusam o padre do interior de São Paulo de abuso sexual. Ele pegou entre as minhas peinas e passou a mão. Chuva faz duas casas e parte de uma rodovia desabarem em Mangaratiba, no litoral do rio. Depois de reunião com o ministro da Economia, o presidente da Câmara diz que a meta é obter em dois meses os votos para aprovar a reforma da Previdência. Encontrados os corpos dos montanhistas brasileiros que estavam desaparecidos na Patagônia Argentina. Ganso é apresentado no Fluminense e ironiza o técnico Sampaoli do Santos que o treinou no Sevilha. De 5 a gente não quer nem ouvir, né? Está no ar o SBT Brasil com Carlos Nascimento e Raquel Scherazade. Boa noite. Boa noite. O Ministério Público de São Paulo solicitou à polícia que investigue denúncias contra um padre da Igreja Católica em Americana, no interior do Estado. Pedro Leandro Ricardo, conhecido como Padre Leandro, foi afastado das funções pela diocese depois que rapazes revelaram ter sofrido abusos sexuais enquanto eram ainda adolescentes. O Superior Tribunal de Justiça mandou soltar as cinco pessoas presas depois do rompimento da barragem Brumadinho. Todas as recomendações. E mais corpos foram encontrados hoje no 12º dia de buscas em Brumadinho. A repórter Thais Nunes conversou com a mulher que pilotava o helicóptero do Corpo de Bombeiros e protagonizou um dos resgates mais dramáticos desse desastre, logo depois do rompimento da barragem. A Prefeitura de Pará de Minas, no centro-oeste mineiro, decretou o estado de emergência diante do risco de contaminação do rio Paraopeba, atingido pela lama da barragem da Vale. O rio é a principal fonte de abastecimento de água do município. Um estudo da Fundação Oswaldo Cruz, divulgado hoje, alerta para o risco de doenças infecciosas em Brumadinho, como dengue e febre amarela. E vamos a outras notícias pelo Brasil. Especialistas em direito ouvidos pelo SBT Brasil divergem sobre a eficácia de um dos pontos do projeto de lei anticrime que será enviado ao Congresso pelo Ministro da Justiça. Sérgio Moro propõe que o réu Confesso possa firmar um acordo com o Ministério Público para ter a pena reduzida. E a dovação do Congresso Nacional. O outro ponto do projeto do Ministro da Justiça, que gerou controvérsia, propõe que sejam consideradas como legítima defesa as ações de policiais que atiram e matam em confrontos armados. A Secretaria Nacional de Segurança Pública anunciou que vai enviar 200 agentes para atuar no Pará a partir do dia 15 de março, a pedido do governo estadual. Nesta semana, a Força Nacional começará a sair gradualmente do Ceará. A retirada dos mais de 400 agentes deverá ser concluída no prazo de dois meses. Depois de uma reunião com o Ministro da Economia, Paulo Guedes, o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, diz que espera conseguir em dois meses os votos necessários para aprovar a reforma da Previdência. A equipe econômica de Jair Bolsonaro está preparando um decreto que vai mudar os critérios para abertura de concursos públicos em órgãos do Poder Executivo. Débora Bergamasco. Nas próximas semanas. A ideia... Deputados do PSB e do PSOL pediram a suspensão do decreto que facilita a posse de armas, que foi publicado no mês passado. Os primeiros dias de trabalho na Câmara foram marcados pela apresentação de mais projetos de lei do que em todo o ano passado. Novos nomes... O amor pela... O Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro decidiu tornar inelegível o ex-governador Luiz Fernando Pesão. A decisão foi unânime. O processo foi movido pelo então deputado estadual Marcelo Freixo do PSOL contra Pesão e o vice-governador Francisco Dornelis. Segundo a denúncia, houve abuso de poder econômico na eleição de 2014. Dornelis acabou absolvido no mesmo processo. Pesão foi preso há dois meses pela operação Lava Jato. A chuva que atinge o Rio de Janeiro desde ontem causa transtornos em diversas cidades. A região sul do estado é a mais atingida. O preço do feijão carioquinha, que é o preferido dos brasileiros, né Raquel? Disparou neste começo de ano. É, o aumento passou de 14% apenas em janeiro. O incêndio em um prédio residencial de Paris matou 10 pessoas e deixou mais de 30 feridas. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, fará hoje à noite o discurso do Estado da União. O pronunciamento, considerado um dos eventos políticos mais importantes do país, acontece em meio a uma nova investigação contra o líder americano. O presidente Jair Bolsonaro, que se recupera da cirurgia para a retirada da bolsa de colostomia, já começou a ingerir líquidos e teve, segundo os médicos, uma melhora no estado de saúde. Feito no prazo menor possível. Depois da eleição conturbada para a presidência do Senado, amanhã serão definidos os ocupantes de outros cargos da mesa diretora. E quem tem as informações de Brasília agora é o repórter Daniel Adjuto. Boa noite, Daniel. Os líderes dos partidos políticos já indicaram os nomes? Por enquanto, só o PSL e Nascimento. Boa noite a você, boa noite a todos. Agora há pouco, o senador Major Olímpio, que é o líder do partido no Senado, disse que a bancada decidiu indicar o nome do senador Flávio Bolsonaro para ocupar a terceira secretaria da mesa diretora do Senado Federal. Se ele for eleito, Flávio Bolsonaro vai auxiliar o presidente do Senado nas votações e também fazer a chamada de parlamentares. Vale lembrar que Flávio Bolsonaro é alvo de um procedimento do Ministério Público do Rio, depois aí que o COAF identificou movimentações bancárias de um ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. Amanhã serão definidos outros dez cargos, entre eles as duas vice-presidências, uma para o PSDB e a outra para o Podemos. Nascimento. O promotor Cláudio Calo, do Ministério Público Estadual do Rio de Janeiro, informou hoje que não vai mais investigar a denúncia do COAF sobre movimentações bancárias suspeitas envolvendo o senador Flávio Bolsonaro e o ex-assessor dele, Fabrício Queiroz. A participação dele nas investigações passou a ser questionada depois que o promotor curtiu e compartilhou nas redes sociais postagens do presidente Jair Bolsonaro e do filho Flávio Bolsonaro. Agora, de acordo com o Ministério Público do Rio de Janeiro, a investigação será conduzida pela Promotoria de Justiça de Investigação Penal. Cláudio Calo afirmou que não está deixando o caso por um declínio de atribuição, mas sim por uma questão pessoal. E veja a seguir, o Papa Francisco reconhece casos de abuso sexual contra freiras cometidas por padres e bispos. As celebrações pela chegada do ano do porco pelo calendário chinês. É já já. O Papa Francisco está de volta ao Vaticano depois da viagem histórica aos Emirados Árabes Unidos. Antes de deixar a Península Arábica, o pontífice celebrou uma missa para 180 mil fiéis. Reportagem de Ana Ferreira. Agora, o futebol fluminense apresentou hoje seu principal reforço para a temporada. Paulo Henrique Ganso assinou o contrato por cinco anos e será o novo camisa 10 do tricolor carioca. Começou hoje o ano novo lunar pelo calendário chinês. Segundo a tradição oriental, o ano do porco simboliza prosperidade e fertilidade. Reportagem de Sérgio Ute. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Boa noite. 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 Tchau, tchau.